Olá pessoal, vou acabar esse vídeo para falar um pouquinho sobre as mudanças no zaneamento agrícola para cultivo de milho safrinha na safra 2020 e 2021 no Paraná. Bom, eu vou falar também de forma mais específica para o município de dois vizinhos, que é onde eu moro, e vou deixar as portarias abaixo para o pessoal acessar e ver as especificidades de cada município. O fato pessoal é que até o ano passado era possível cultivar milho safrinha até dia 20 do 2, com custeio seguro agrícola. A portaria traz mudanças e ela diz então que há essa possibilidade de cultivo até 31 de janeiro. Mas existe uma alternativa, que é quando o cultivo é feito em consórcio com milho braquiária, aí sim, dentro de uma margem de 20% de risco, pode ser feita até o dia 20 de fevereiro ou 30% de margem de risco até dia 10 de março. Bom pessoal, então o fato é que muitas áreas não vão, não vai ser possível fazer milho safrinha em milho solteiro. A gente pegar uma área como essa, essa área foi plantada dia 25 de setembro, vou arrancar uma planta aqui. O material já está em R1, início de florescimento, esse material é Pioneer 95 R51, 5.1 grupo de maturação. Então a gente tem a previsão aí de 125 dias, né, da emergência colheita. Então esse material aqui, né, se a gente contar, ele vai sair final de janeiro, tá? Então é possivelmente dentro da janela ainda para se fazer milho solteiro, né, dentro do zoneamento. Muitas áreas, né, que se trabalhou com grupos de maturação um pouco maior, 5.4, 5.5, possivelmente não vai ser possível, né, a não ser que, né, o zoneamento, a não ser que seja feito milho consorciado com braquiária. Então veja que legal, né, como as coisas vão mudando ao longo do tempo e que bom que elas mudam. Até um tempo atrás, bem recente, não se tinha nem linha de crédito, né, para o cultivo consorciado milho braquiária. Hoje a portaria 287 fala que quando sob consórcio pode ser feito até 20 de fevereiro. Logicamente isso vai gerar, de certa forma, agora uma corrida, né, para se conseguir, então, fazer esse cultivo do milho safrinha. Eu, particularmente, vejo com bons olhos, tá, esse cultivo consorciado. As agências de crédito ainda estão um pouco receosas, né, na liberação do crédito, porque é difícil, depois do entendimento lá na frente, se uma eventual quebra de produtividade foi por seca ou por competição, tá. Mas o fato é que existe a portaria e vai existir, então, essa pressão, né, por liberação de recursos. De qualquer forma, eu já postei no canal, né, alguns vídeos que falam do manejo consorciado, né, e é uma tecnologia de processo, né, que está aí para ser adotada, né, que pode melhorar o sistema produtivo, tá, e pode ser mais eficiente, tá, desde que bem manejado. Então, pessoal, eu vejo que hoje, no sudoeste do Paraná, talvez nem 1% das áreas de milho safrinha esteja sob consórcio. E eu vejo que as políticas públicas podem mudar essa realidade, né, e fazer com que isso se torne, talvez, 85%, 90% das áreas. Porque o sistema é muito bom, é interessante, entrega uma resposta positiva, né, e melhora o sistema produtivo como um todo. Se você tem dúvida, né, em relação ao zoneamento para a sua cidade e tal, vou deixar os contatos aqui do Diego e do Eric, né, ex-alunos da agronomia do campus UTF-R2 vizinhos, né, vocês podem estar entrando em contato, né, com eles. E qualquer dúvida também, deixe seu comentário e vamos adiante, né, para um país melhor, mais produtivo e que tenhamos condições climáticas melhores do que a gente vem tendo até então. Tá bom? Obrigado, abraço a todos.